O que? Nós temos todos os indicativos. Agora sim, nós vamos aqui, traslado, estação de trem. Tudo em reforma aqui, mas ali na frente, os lockers, circular. Mais uma vez, o ônibus até o metrô está a pé. Ónibus de traslado, só que este daqui é o traslado interno, só entre os terminais. E nós vamos então para o ônibus que leva até a linha do trem. Olha ali, ó. Bem sinalizado, né? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS Muito bem Eu já tenho o aplicativo Olha só Agora é só apresentar o QR Code Na teoria Vamos lá Vamos ver se funciona Quem é QR Code aqui? Aqui, QR Code Ó, tudo bem Sonou de primeira Olha lá, bem sinalizadinha Estação Jade, Expresso Aeroporto Muito bem, vamos lá à frente Legal quando essas inovações funcionam, né? Olha só, já comprei aqui o meu bilhete Paguei o cartão de crédito, sem problema nenhum E agora, só aproveitar Expresso Aeroporto da Luz Vamos lá Pela previsão Ela está quase em cima do embarque Olha lá, esse daí é o córrego Mal cheiroso, nossa Está fedendo tudo Ainda mais que está quente Então, esse vapor mal cheiroso Deixa tudo impregnado Olha só, já temos aqui o trem Só esperando o nicho Muito bem, trem Hoje chega aí, Edu Olha só Espaço para o Malas Estação do Brás Estação do Brás Jard Muito bom Olha só, olha só Olha o espaço aqui em cima Que bagagem Nossa, excelente Olha Moderno Moderno Espaçoso Mesmo para quem tem malas Assim pode vir tranquilo Bastante espaço Que bom, né? Mais uma opção E opção barata Rápida e segura Sem precisar Estresse no trânsito Tudo isso Vamos esperar a saída Ela deve estar Daqui a 17 minutos Exit 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 Tchau, tchau. 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 Vai pegar a integração com o metrô agora. Acompanha o fluxo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos para a linha amarela. Temos as outras linhas. Tchau. 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 Vamos descendo. Tchau. Tchau. Fugim Estamos descendo aqui Errou Flângulo Movimento, movimento Pois é Meus tem menos aqui Pra cá Próximo trem, 1 e 5 Chegou ele 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 Estação A CIDADE NO BRASIL METRO Vamos ver se é o lado par Esse tempo que eu não venho aqui Vamos ver se é o lado par Acho que essa linha amarela é a mais subterrânea de todas Por ser a mais nova Então ela deve se aprofundar bastante Então são vários lances aqui de escada Olha só Ah, pensou que tinha acabado, né? Não, tem mais escadas aí Vamos ver se é o lado par Pronto? Pronto nada Mais uma subida Vou sair daqui na rua Oscar Freire Pronto Acabou o nosso tour agora Saímos do metrô E é isso Estamos aqui na rua Oscar Freire A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL